RUGIDOS E SONS DOS LEÕES Os leões são animais carnívoros e são encontrados principalmente na África Sub-Sahariana. Embora uma pequena população de leões asiáticas também habite a Índia. Eles são considerados os maiores felinos da África e neste caso da pequena região da Índia. E são conhecidos por sua juba distintiva dos machos e por seu fabuloso rúgido. RUGIDOS E SONS DOS LEÕES Olá amantes do mundo animal, sou Edvaldo Ezo, um apaixonado por animais e criador do canal Bichos e Bichuchos. E hoje trago-lhes neste vídeo RUGIDOS E SONS DOS LEÕES. RUGIDOS E SONS DOS LEÕES. A CIDADE NO BRASIL André a produção de RUGIDOS ENTREOS. RUGIDOS E SONS DOS LEÕES. RUGIDOS E PEDRO COVID-19. RUGIDOS E SONS DOS LEÕES. Tchau.